que dispõe sobre o acesso a informações da internet e das outras providências, pendente de parecer da comissão especial. Requerimento para a retirada de pauta assinado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência tem 3 minutos para encaminhar favorável ao requerimento. Agora são 8 horas e 57 minutos, você acompanha pela rádio, TV, Câmara, sessão extraordinária, segunda extraordinária do dia. Havia uma lista imensa de projetos, mas como é um parlamento que tem várias opiniões e faz parte da democracia, Antônio Carlos Silva. Normalmente, quando tem muitos temas complexos, é difícil de chegar a um consenso, onde tem inúmeras opiniões. E como não houve consenso por parte do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB, para a votação de algumas proposições, foram retiradas pelo presidente, como, por exemplo, a urgência para o projeto que trata de crimes hediondos, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a urgência também, a votação foi retirada. E foi retirado também o projeto que altera a rotulagem de transgênitos. Agora os deputados passam, então, a apreciação do marco civil da internet. E o deputado Arnaldo Faria de Sá já apresentou um requerimento para retirar da pauta e encaminha agora. Ele defende exatamente esse requerimento. Pois, ao invés de acabar o fator, uma alternativa. A fórmula 85-95. O que é essa fórmula? Quando a soma da idade, mais o tempo de contribuição da mulher, deram 85, ela ficaria fora do fator. Por exemplo, 30 anos de contribuição e 55 de idade. Na outra ponta, para o sexo masculino. Quando der a fórmula 95, a soma da idade, mais o tempo de contribuição, deram 95, o homem encontra uma alternativa, uma porta de saída para o fator previdenciário. Para alcançar isso, o homem tem que ter 35 anos de contribuição de 60 anos de idade. Acham que é pouco ainda? É absurdo querer achar que nós estamos fazendo uma proposta absurda aqui nesse momento. Uma proposta extremamente ilógica. Cerca de um milhão de trabalhadores não estão aposentados esperando que esta casa se manifeste. E é isso que eu quero, senhor presidente. Coloque em votação. Se perdermos, perdi. Acabou. Mas não podemos admitir que a gente fique gerando a expectativa que vai votar em agosto, vai votar em setembro, vai votar em outubro, vai votar em novembro. E agora? Porque eu quero garantir a votação sobre ameaças, intimidações. Não vou me intimidar. Não vou me sentir ameaçado. Eu quero garantir a votação do projeto que acaba parcialmente com o fator previdenciário. Não é na sua totalidade, não. Lembra, vossas excelências, que neste ano, esta casa aprovou, contra o meu voto, a desoneração da folha. E na desoneração da folha tem um artigo que obriga o Tesouro a repor o dinheiro para a Previdência Social. Até hoje, 40 atividades não pagam mais Previdência sobre a folha. E o Tesouro não deu nenhum tostão para a Previdência Social. Passa de 10 bilhões o dinheiro que o Tesouro deve para a Previdência Social. E aí vem a alegação. A Previdência não se sustenta. Ora, mas se sustenta com a gatunagem de 10 bilhões que não estão na mão da Previdência, porque o Tesouro não repassou, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não estou pedindo nada para mim. Estou apenas querendo que este projeto venha à votação. E tenho certeza que se ele vier à votação, a grande maioria certamente dará o seu voto favorável. Porque todos aqui têm compromisso com os trabalhadores. Por isso, pela retirada desta matéria, para a inclusão... Muito obrigado, deputado. Não há oradores inscritos para defender contra o requerimento de retirada. Então, em votação. Como vota o PT? O PT vota não, senhor presidente. PMDB? PMDB vota não, senhor presidente. PSDB? Vota sim, senhor presidente. PSD? PSD vota sim, senhor presidente. BR? Peve vota sim, senhor presidente. PP? Quem vai você aqui? Alguém vai pedir, né? Alguém colocou por você. PP? PSB? PSB, presidente. Teve a oportunidade de reunir a sua bancada... PP vota sim, presidente. E chegou à conclusão que sim, que é importante a gente votar o projeto de lei do marco civil da internet. O deputado Molon fez um trabalho minucioso, tem procurado discutir com as diversas bancadas partidárias. Então, o PSB acha sim que essa proposta já está madura para ser votada, para que seja avaliada. A gente está dando um passo importante nesse trabalho que foi realizado pelo deputado Molon e todos os deputados, federais e deputadas, que se empenharam para que a gente possa ter uma legislação moderna que trate do assunto, que trate do tema. Exatamente por esse motivo, o PSB orienta não ao requerimento de retirada de pauta. Presidente, PSDB... Pelo PSDB. O PSDB, enquanto não houver ainda uma convergência que precisa se ajustar, nós vamos indicar, manter o voto sim. Democratas. Senhor presidente, nós entendemos que essa questão ainda está dividindo o plenário, mesmo o relator acatando as questões que nós colocamos para que fossem dirimidas, e essas questões nós entendemos que foram dirimidas, mas entendendo que o plenário quer uma discussão até amanhã, nós vamos acompanhar com o voto sim. PDP. Nós vamos votar pelo requerimento de retirada de pauta. Nós queremos votar o fator previdenciário. E, no caso de haver verificação, propomos a obstrução a todos aqueles que querem melhor discussão sobre o marco da internet e também querem a votação do fator previdenciário. PTB, como vota? Senhor presidente, como já expliquei na tribuna, não tenho nada contra esse projeto do marco civil da internet. Eu quero garantir a votação do projeto que altera o fator previdenciário. Está na pauta, inclusive, oficial da Câmara, que seria votado nesta semana. Então, se houver uma garantia que ele entra amanhã, aí a gente pode até conversar. Mas, da forma que está sendo colocado, e a lei Vosias dizendo que esse projeto é para acabar com o fator, nós não aceitamos essa colocação. Nós queremos alterar o fator, não acabar com o fator. Mas tem gente que joga na tese do quanto pior, melhor. Eles querem quebrar a Previdência. Quem quer quebrar a Previdência é quem usa a desoneração e o tesouro só nega o dinheiro para o caixa da Previdência. Essa é a grande realidade. Portanto, senhor presidente, em defesa do fator previdenciário, de forma consciente, garantindo a fórmula 95-85, que é do próprio ministro que hoje faz parte do governo, nós encaminhamos o voto sim, vamos pedir verificação e obstrução. Fator previdenciário já. PV, PPS. PSC, como voto? Senhor presidente, nós também, como defendemos a votação do fator previdenciário, nós encaminhamos a votação sim. PC do B. Senhor presidente, PC do B compreende a importância dos dois temas. Eu, inclusive, fui a relatora do fator previdenciário na época em que ele veio à pauta a primeira vez aqui, ainda no governo Fernando Henrique, foi uma relatora contra a existência do fator, mas acho que um tema não pode interferir no outro. A existência do marco civil é fundamental para o país, é uma referência importante no Código da Comunicação Democrática, e nós precisamos votar o marco civil e amadurecer o tema como proposto por V. Exª até amanhã para a discussão do fator. Então nós precisamos votar hoje o marco civil e discutir até amanhã de que forma conduzir a discussão e o conteúdo do fator previdenciário. Portanto, o PC do B quer votar o marco civil e é contra a retirada de pauta, portanto, encaminha não. Tudo bem. Eu quero só alertar a vossas excelências, antes de ouvir os últimos líderes aqui, para reflexão. Esta será a quinta vez que nós vamos retirar da pauta de votações, duas ou três delas por acordo, inclusive deste presidente, esta matéria do marco civil da internet. Então, se ela for mais uma vez retirada de pauta, eu quero dizer a vocês que ela vai entrar na minha conta de matérias que este plenário não quer efetivamente votar. Muito bem, Sr. Presidente. Então, ela vai para o Sinedir. Sr. Presidente, só para registrar o presidente de P.S. Sim, eu não vou... É, porque aí falta a costura política, outros interesses estão predominando, enfim, há uma vontade de não votar do plenário. Quero só alertar a isto, a vossa excelência, para não pairar dúvidas nenhuma sobre a decisão que vai ser tomada agora, que é uma decisão, na minha avaliação, que não tem nada a ver com o fator previdencial. É uma avaliação do presidente. Ela está exatamente com o tema do marco civil. Foi alterada uma avaliação sábia, prudente e verdadeira de vossa excelência. E orientação é da tribuna? BRB, como vota? Sim, Sr. Presidente. Pessoal? Sr. Presidente, o pessoal quer votar o marco da internet, quer votar o fator previdenciário. Eu acho que está na hora de a gente votar, e o plenário precisa se comprometer a votar o fim do fator previdenciário, que é uma das maiores injustiças que já foram feitas contra todos os aposentados no nosso Brasil. Inclusive, uma lei que é não só uma injustiça, mas ele retroage. Mas nós temos que acabar com ela. Mas, nesse momento, nós podemos chegar a um consenso sobre o marco civil, que já está adiantado. É possível votá-lo, regulamentar a questão da internet. Quero ouvir do relator, Alessandro Molon, quais foram as negociações que acabaram de ter com a oposição, que eu ainda não sei, para definir o voto concretamente. Mas só a favor de votar o marco civil, em seguida, o fator previdenciário, o fim do fator previdenciário. O pessoal vota não. Como vota o PEM, PMN, minoria. Presidente, eu quero esclarecer que, da parte do PSDB, da parte da minoria, a disposição de aprovar o marco civil está permanente o tempo todo. Ah, entretanto, sim, nós pedimos o adiamento, porque faltam pequenos pontos de entendimento. Eu diria que é um artigo só. É o artigo 13 que falta entendimento. Só esse. Mas aí você precisa votar em votação e nós vamos negociando aqui as votações. É o que nós estamos fazendo, presidente. É que por um artigo você pediu. Mas aí não acreditável. Eu não posso atrair discussão. Há outros que não querem. Minoria, como vota? Sim, em PMN, sim. Minoria. Sim. Governo. Governo, como vota? Não. Governo, não. Muito bem. Em votação, as senhoras e senhores parlamentares que são favoráveis ao requerimento, permaneçam como se acham. O requerimento foi aprovado. Verificação. Verificação. Aprovado. Aprovado. Verificação conjunta, presidente. Não, não tem número aqui. Verificação conjunta, presidente. O PT pede verificação, senhor presidente. A lista... Senhor presidente, o PTB, o PTB entra em obstrução. A presidente solicita a todas as senhoras e deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação, senhor presidente. Está iniciada a votação. O PTB entra em obstrução, senhor presidente. O PTB entra em obstrução, senhor presidente. Senhor presidente. As outras duas matérias não é para serem votadas também. Não é isso? Senhor presidente, o deputado José Linhares votou com o seu partido na... O PTB entra em obstrução, senhor presidente. O PTB entra em obstrução. O PSB, presidente, em obstrução. PR e obstrução, presidente. Presidente, retificação. Presidente, por favor, pede para mudar lá. Antônio Carlos Silva, a gente observa que a sessão agora caminhou para um lado de que as divisões acabaram tirando da pauta praticamente todos os itens, né? A polêmica em torno do marco civil da internet, você viu que envolve, inclusive, partidos da base aliada. Tivemos o encaminhamento contra a retirada da pauta pelo líder do PT, do PMDB, do PSB e do PCdoB. Outros partidos da base aliada orientaram favoravelmente a retirada da pauta. Houve diversos argumentos, uns pedindo mais discussão para melhorar o entendimento, outros usando como argumento a votação do fim do fator previdenciário que não está na pauta da sessão de hoje. Aliás, várias proposições foram retiradas exatamente porque o deputado Arnaldo Farelisac, que é do PTB, discordou da apreciação dessas proposições, votação de urgência em função exatamente da não inclusão do fator previdenciário. O presidente Marco Maia, inclusive, há pouco explicou aí que é preciso encontrar um meio termo para que o fim do fator previdenciário sendo submetido à votação seja aprovado um texto que satisfaça tanto o trabalhador quanto também não signifique financeiramente alguma coisa ruim que o governo não queira acatar. E aí possa significar um veto da presidenta Dilma ou possa significar, enfim, uma dificuldade na aprovação até no Palácio do Planalto da proposta que surgir dos entendimentos aqui. Portanto, ele convocou inclusive uma reunião de líderes para amanhã para debater exatamente a inclusão da pauta, inclusão na pauta desse fim do fator previdenciário. E tivemos o posicionamento do líder do governo, deputado Arlindo Kinali, colocando a posição do governo porque não quer apreciar no momento o fator previdenciário, colocando inclusive os números da previdência na argumentação do líder do governo. Certo. Presidente Marco Maia. Pois é, raciação. Presidente. Presidente. Bicho são, senhor presidente. Presidente. Presidente Marco Maia. Presidente. Presidente, um minuto, por favor. Presidente, o PP é obstrução. Presidente, eu quero só fazer o registro que o PT, que é o seguinte. Senhor presidente, o Partido Progressista é obstrução. Deputado Molão fez todo o trabalho, dialogou com todos os... Antônio Carlos Silva, pelo jeito a sessão deve terminar, né, sem entendimentos. Sem entendimentos. E pelo posicionamento dos líderes partidários, especialmente alguns da base aliada, diante da impossibilidade de um número para manter a proposta na pauta, vimos aí os líderes entrando em obstrução. Quando um partido entra em obstrução, os parlamentares desta determinada bancada não contam para efeito de cora. Isso impede o alcance do cora em apreciação da proposição. Certo. Deputado do Bom Gás, PT do estado do Rio Grande do Sul. E votar amanhã esse projeto. Essa é a posição do PT. Presidente, eu quero pedir a todos os companheiros cujos partidos estão em obstrução. Eu só colocarei em votação isso aqui se todos os líderes fizerem o pedido. A presidente solicita a todas as senhoras... Senhor presidente, está havendo um problema técnico. Eu, seguindo a orientação do partido, mudei o voto para obstrução. E a máquina informa que não é possível mudar o voto para obstrução. É uma questão... O sistema não prevê essa figura da mudança do voto para obstrução. Vossa Excelência, registre o seu voto de forma pública no plenário que vai ser acolhido. Então, o meu voto é obstrução, porque esse é o voto que o partido está orientando. E a máquina, nada mais, havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Estão desconvocando sessão extraordinária para amanhã, às 11 horas, para a seguinte hora do dia. Instrução em turno único da proposta de emenda à Constituição número 478B de 2010. PT e obstrução. Muda o PT pela obstrução antes de acabar. Só registrar... PT e obstrução. Obstrução, por favor. Obrigado. PT e obstrução. PSB também. Está encerrada a sessão. PSB entre obstrução.